O projeto que amplia o programa Renda Família para o microempreendedor e para o beneficiário do auxílio emergencial do governo federal, na primeira etapa nem todo o recurso financeiro foi utilizado. Então, sobrou dinheiro e o prefeito pretende ampliar a quantidade de famílias atendidas Com esse novo projeto, a matéria vai para a CCJ e depois passa por dois turnos no plenário.